Por onde a Aline passou, a polícia está fazendo uma enorme varredura para colher pistas do criminoso. Esta nova imagem mostra a jovem caminhando. Logo atrás, um homem vestido de preto aperta o passo para alcançar a Aline. Depois disso, nenhuma outra imagem foi registrada. Até na câmera de segurança que flagrou a Aline caminhando e o homem andando mais rápido atrás dela, fica em uma casa, do outro lado deste rio. A jovem já tinha o hábito de passar por aqui, já estava acostumada. Deste local de onde estamos, até a mata, onde a Aline foi encontrada morta cerca de 500 metros de distância. Esta outra câmera também flagrou a jovem. A Aline só queria chegar o quanto antes em casa, mas ela foi obrigada a caminhar por esta trilha. E no meio do mato, Aline foi covardemente morta. Um crime sem explicação que aconteceu em alumínio, no interior de São Paulo. Era um cidade de Pô, agora não é mais, não. A polícia não descansa e a cada nova denúncia cresce a esperança de chegar ao assassino de Aline. O delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, falou ao vivo com o Datena sobre as investigações. É possível que mais gente tenha visto esse cara passando por aquele local? É possível que alguma testemunha tenha visto esse sujeito passando pelo local? Porque aí coloca o sujeito na cena do crime. As diligências atuais são exatamente nesse sentido. Após o conhecimento desse vídeo, da análise desse vídeo e ver que essa pessoa estava na mesma direção, local e horário que a Aline passa ali, pressupondo que a Aline, a gente acha que é, as investigações são no sentido de localizar eventualmente alguém que, primeiro, soubesse que alguém morava ou permanecia por algum tempo, que pernoitava naquela região de Mata. Foram ouvidas quase ou mais de 20 pessoas, entre parentes, vizinhos, conhecidos. Várias informações, mas muitas mesmo foram checadas, aquelas informações anônimas que chegam a respeito da autoria desse crime. Mas até agora nada de muito contundente com relação ao autor. A investigação, ela serve também, serviu até agora, se não para achar ainda o autor, mas para excluir alguns suspeitos que no início apareceram. A Aline tinha 19 anos. Deixou uma filha de um ano e nove meses que está sob os cuidados da mãe da vítima. O marido da jovem e a sogra mudaram da cidade. A cidade de Alumínio, no interior de São Paulo, ainda não voltou à rotina. Aqui, todos estão com muito medo depois do assassinato de Aline. A gente está tudo em pânico com essa situação que aconteceu aí, porque a gente faz 46 anos que eu moro aqui e nunca vi um caso disso aqui. A trilha por onde Aline Dantas, de 19 anos, passou, está abandonada. Ninguém mais passa por ela. Um lugar que ficou marcado pela violência. Você já passou por aquele caminho? Não. Nunca passou. Não, não, não. Eu vi o máximo possível. Eu não passo. As novas imagens deixam claro que a Aline foi seguida por este homem, que aparece logo atrás dela. Vestido de preto, a poucos metros deste local, a jovem foi atacada. Quem é? Quem fez e por que fez, né? Por quê? Quem fez e por que fez? Quem fez? Quem fez? Quem fez?